Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um estojo com zíper duplo, muito fofo, fácil de fazer, espero muito que vocês gostem, continue assistindo e vamos lá? Você vai precisar de tecido, zíper, vou usar dois zíper de 30 centímetros cada e manta acrílica. Eu cortei o tecido 30 centímetros por 5 centímetros de largura e esse daqui eu cortei 30 centímetros por 24 centímetros. Essas são as medidas do lado de fora do estojo. Pra fazer o forro eu cortei 30 centímetros por 10 centímetros, cortei quatro partes iguais. Eu vou pegar o tecido que eu cortei 30 centímetros por 24 e cortar a mesma medida da manta acrílica, alfinetar, para poder costurar. Você pode costurar de lado ou em linha reta, fica a gosto. Se o seu tecido for liso ou não tiver marcação, que facilita você descer a costura reta, é só você pegar uma régua e ir marcando de 4 em 4 centímetros, que aí você costura retinho, não fica torto, nada. Principalmente porque eu estou vendo que algumas meninas estão fazendo esse serviço para vender, então tem que caprichar sim para poder vender. O meu já veio a marcação, como eu disse para vocês, então facilitou muito o meu serviço. Eu vou pegar a tirinha que eu cortei de tecido, 30 por 5 centímetros, colocar o zíper com o puxador virado para baixo e vou pegar um dos forros que eu cortei e alfinetar com o desenho virado para baixo. Pego o pé, que é o próprio para zíper, ele tem apenas um lado e coloco na máquina. Se você não tiver o pé próprio para zíper, pode colocar o pezinho normal, mas eu aconselho que seja o pé próprio para zíper, porque ele chega perto do zíper e o acabamento fica bem mais bonito. Faço uma costura de fora a fora, já preguei um dos lados do zíper. Vou pregar agora o outro zíper, colocando o puxador para o mesmo lado que eu acabei de colocar o outro, sempre virado para baixo, o zíper, coloco o tecido, o zíper e um forrinho. Vai ficar desse jeito. Vou costurar o outro lado, sempre tomando cuidado de ir no começo e no final fazer o retrocesso. Como vocês podem ver, eu preguei dois zípers e os dois ficaram apenas com um lado pregado, o outro não está pregado. Então, agora vamos pregar o outro lado dos dois zípers. Vou pegar a manta acrílica, estampa virada para cima, coloco o zíper com o puxador virado para baixo, pego mais um forrinho, sempre deixando rente os tecidos e retos, com a ajuda do alfinete, vou alfinetar para ele não sair do lugar e passar uma costura. Vou fazer a mesma coisa no outro zíper. Ajeitar certinho para poder pegar o zíper, coloco o tecido com a manta acrílica e o forro. Deixo retinho, alfineto, passo a costura de fora a fora. Depois de costurar, é hora da gente achar onde é o meio do zíper. Então, eu ajeito certinho a bolsa, desse jeito, para marcar. Se você quiser, pode fazer um pique com a tesoura, eu vou marcar com o alfinete. Pode também riscar com o lápis, onde é o meio do zíper, que fica mais fácil para vocês. Então, vou fazer isso dos dois lados. Sempre lembrar de colocar o puxador do zíper para o lado de dentro do estojo. Se você deixa para o lado de fora, você costura, corta o excesso e perde o seu zíper. Alfineto, apenas para o zíper não ficar abrindo conforme eu estou mexendo com o estojo. E vou fazer agora uma costura... Até o zíper de um lado e a outra até o zíper do outro. O meio eu não costuro. Puxo o forro, para não costurar o forro, vou até o zíper, chegou no zíper, corto, faço o mesmo processo nos quatro lados do estojo. Sempre parando a costura quando chegar no zíper. Agora, eu dobro os forros para o lado de fora e passo uma costura no pedaço que ficou sem costurar. Então, eu olho certinho. É do zíper até o outro zíper. Não é para costurar de fora a fora, é apenas o pedaço que ficou sem costurar. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar uma costura até o zíper, paro. Vou do outro lado, passo uma costura até o zíper, paro. Coloco os forros para fora. Passo uma costura de zíper a zíper, para fechar o pedaço que ficou sem costurar. Para poder fechar o forro, eu vou passar um pé de máquina ao redor de todo o forro. Vou pegar dois tecidos, costurar um pé de máquina. Quando chegar na parte de cima, eu deixo aproximadamente quatro dedos abertos. Ou o que você ache suficiente para você conseguir desvirar o estojo. Do outro lado, você pode apenas costurar. Não precisa deixar abertura. Porque apenas um dos lados é o suficiente para você desvirar o seu estojo. Corto os excessos de zíper e linha. E para poder fazer o cantinho do estojo, eu fiz aqui um quadrado. Ele tem um centímetro e meio por um centímetro e meio. Vou colocar no canto do tecido que tem a manta acrílica. E vou fazer os quadradinhos. Corto exatamente em cima da marcação que a gente acabou de fazer. Abro. Abro. E passo uma costura reta. Vou fazer isso nos quatro cantos. Pela parte que a gente deixou sem costurar do forro, eu desviro todo o estojo. Agora é só costurar a parte que ficou aberta. E está pronto. E ficou assim o estojo. Olha só que lindo. Dá para você colocar bastante coisa. Presentear, fazer para o seu filho ou para você mesmo. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se não é inscrito, já se inscreve. Para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.